E quando você fica sabendo disso, eu sei que você tem uma evolução, tanto é que você tá com a espiritualidade muito maior do que a da grande maioria, mas isso não te preocupa, por exemplo, você tem uma filha muito jovem ainda, como que você aceita essas... Assim, ó, eu não tenho aceitação da morte, tá? Então, eu vim nessa terra e eu não tenho aceitação da morte. Então, quando eu me pego olhando pra minha casa, que eu me pego olhando pro sofá, que eu me pego olhando pra minhas coisas ali, aí eu falo, nossa, tudo que eu comprei com tanto carinho, com tanto amor, aí eu olho minhas filhas e falo, não, eu não posso ficar, eu não posso morrer e deixar minhas filhas aqui. Como assim amanhã eu não vou estar aqui, elas também, sabe? Então, isso me preocupa, mas eu tenho trabalhado muito a minha espiritualidade pedido pra tirar isso de mim, porque a única certeza que a gente tem é da morte. Então, assim, não podemos ir contra a morte, é a única certeza. Você já viu que o programa passou no SBT, Paranormais, que eles levaram vários Paranormais pra lá, fizeram tipo um Big Brother de Paranormais, você chegou a ver ele? Já ouvi falar. Levavam eles pra ambientes e pediam, ó, faz uma leitura aqui, e era sempre do que aconteceu, era sempre do passado, não do futuro, né? Colocavam um objeto na mão deles, falavam, ó, o que aconteceu com esse objeto, quem que era o dono desse objeto, quem que possuiu, né? E dividiam as equipes, assim, e é muito interessante, assim, porque você vê que a sensibilidade de cada uma das pessoas, né? Que, inclusive, muda no dia, tem dia que umas estão mais afloradas, tem dia que outras estão mais fechadas, pra aquela sensibilidade, né? Tem uns que são extremamente assertivos em alguns casos, em outros não, né? Em outros não. Depende muito também do poder que esse paranormal tem, alguns é a leitura de cartas, outros é a leitura da própria Bíblia também, tem lá. Você iria pra um programa desse? Ah, eu não sei, eu acho que é como eu te falo, eu não faço nada que a minha espiritualidade não deixe, né? Então, no caso, a minha espiritualidade, você não teria que aprovar pra não poder ir. Eu não faço nada que a espiritualidade fale assim, não vai, se ela falar não vai, não vai, então é muito assim. Agora, uma coisa que eu vou te falar sobre sensibilidade, sobre sentir as coisas, eu, quando viajo de avião, uma das minhas maiores sensibilidades é dentro do voo, tá? Então, hoje eu já ando com o caderninho e a caneta, porque antes eu tava anotando no celular, eu mandava mensagem pra Yara, no WhatsApp, falava, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer, e começava a ver e começar a digitar. Só que eu não gosto, porque eu psicografo, então eu gosto de rabiscar, eu vou psicografando e vou rabiscando e vou, sabe? Então, eu falo com vocês que tem determinados lugares que a gente tem mais sensibilidade, sim, e que a gente sente mais as coisas, sim, tá? E outros lugares, não. Eu mesma sou apaixonada por cemitério. Ó, a pessoa que não gosta da morte, é apaixonada por cemitério? Eu sou apaixonada por cemitério. É, de cemitério eu também acho um lugar da hora, assim, um lugar de paz, né? É, maravilhoso, maravilhoso. Acho que tem um lugar mais fascinado, assim, da terra, é o cemitério. Se você parar pra pensar, seus entes queridos foram enterrados ali. Não tem como ser um lugar que tem encosto, que tem isso, que tem aquilo, não. É como nessa terra que tem pessoas do bem e pessoas do mal, o cemitério, logicamente, vai ter ali, se dentro de espíritos do bem e do mal. Mas quem sabe entrar no cemitério, você conversa com espíritos evoluídos. É mesmo? Agora, quem não sabe... Mas deve ter uns revoltados ali também, não? Ah, aí é o que eu tô te falando. Quem não sabe, sai lá, meu filho. Leva tudo. Sete vezes mais carregado, você andando com os encostos. Entendeu? Você tem que saber chegar, entrar, pedir permissão e sair e deixar, entende? E pra sair, como é que eu faço pra deixar? Porque eu já entrei no cemitério duas vezes. Primeiro, quando você entra no cemitério, você entra por um portão e sai pelo outro. Você nunca sai pelo mesmo portão que você entrou, tá? Segundo, quando você vai sair, você vira de frente pro cemitério e anda sete passos pra trás pra você poder virar. Quando você vai dando esses passos, você já vai falando. Tô deixando aqui, sendo tudo de ruim, todos os espíritos oriundos, obsessores, tô deixando aqui. Nada vai comigo. Vocês vão continuar aqui no lugar de vocês, tá bom? E você dá os sete passos e vira as costas e sai sem olhar pro cemitério. Quando você vai entrar, você tem que pedir licença pro dono da calunga e pras almas. Porque ali tá as almas. E aí você pede licença pro dono da calunga, pras almas, pra você poder realmente entrar no cemitério. E tem muitas pessoas que não sabem entrar no cemitério. Tem muitas pessoas, é o que eu tô te falando. É a pessoa brincar de espiritualidade sem saber. E é muito perigoso quando você brinca de espiritualidade sem saber. Quando você vai psicografar, você viu que você tá escrevendo ou não? É uma outra pessoa que escreve ali. Eu não vejo. Sai um rabisco e a advogada que tem que tentar entender a letra ali, ó. É quase indecifrável e é ela que vai tentando entender ali. E é ela que faz quase todas as leituras da carta psicografada. Assina ou não? Ou é só vem a mensagem? Não, não chega a mensagem. Assina, assina pelo nome da pessoa. Eu fiz carta psicografada da Marília Mendonça, que a letra não era minha, tá? Eu fiz carta psicografada do Cristiano Araújo, que a letra não era minha. Eu fiz carta psicografada da Paulinha Abelha. Então, assim, muda de letra pra letra. Muda de pessoas pra pessoas. É bem diferente, tá? Mas pessoas famosas, assim, a psicografia ou pessoas normais também? Sim, da Marília Mendonça. Eu fiz a letra era redondinha, muito bonitinha. Não, mas eu falo assim, a maioria das psicografias que você fez foram mais pessoas famosas? Aí eu faço das pessoas que vêm, né? Me buscar e eu, ah, minha mãe morreu, eu gostaria da psicografia. Aí eu faço, entendeu? De pessoas assim. Mas já teve encontros meus no retiro. Tá aí, ó. Uma da grande coisa que aconteceu o ano passado. Eu tive encontros em retiro. E eu recebi dois mortos, tá? E isso nunca tinha me acontecido. Nunca. Tá? E aí, eu comecei a sentir algo dentro de mim. Você fala em corporal mesmo? Sim. Aí eu comecei a sentir algo dentro de mim. Porque eu incorporo. Então, a gente já sabe como é chegar à incorporação. Como é realmente receber o espírito. Só que eu senti. E aí eu senti. E ele fazia muita força. E aí ele começou a falar na minha boca. E aí ele começou a falar com a mulher. Sou eu. Sou eu. E falou o nome dele. E ele pegou e começou a falar. Eu preciso do seu perdão, minha mulher. E começou a conversar com ela e tudo. E ela começou a chorar e falar. É o meu esposo. Ele morreu há 20 anos atrás. Eu nunca perdoei. Tá? E aí ele começou a falar com ela. E pedir perdão. E falar que estava bem. Mas que pra ele poder descansar em paz. Que ele precisava do perdão dela. E aquilo ali. Era. Tinha mais de 100 pessoas. Dando as meninas lá. E todo mundo ficou chocado. Porque foi ao vivo. Tá? E eu não conhecia a mulher. Nunca vi a mulher. E aí, assim... É muito louco. Porque... Como assim? Me diz. Como assim? Tá? Aconteceu? Aconteceu depois. Estou andando com o pai também. Da menina. Que ela não aceitava. Tinha seis meses que tinha falecido. E aí o pai dela veio. E pediu pra acalmar e tudo. E conversou com ela. Então, assim... Pra mim... Isso aí são coisas que... O ano passado aconteceu na minha vida. Que eu falo que são experiências... Totalmente diferentes. Que... Meu Deus do céu. A parte de incorporar é mais poderosa. Ela traz uma mensagem diferente quando ele conversa com você. Por que que ele precisa incorporar? A pessoa, quando incorpora, né? O médio de incorporação, ele precisa ser trabalhado. E ele precisa ser desenvolvido. Tá? Pra que ele possa incorporar realmente espíritos de luz. E não espíritos obsessores e oriundos. Porque hoje o que confunde muitas pessoas. É que tem muitas sensitives. Muitos videntes aí. Que se diz com espiritualidade. E a gente vê uma baixa frequência nessas pessoas. Tem muitas sensitives. Que se você pegar a página das sensitives. Sai sangue. Você espremer assim. Sai sangue. Porque todas as previsões é de desgraça. A pessoa só abre a boca pra falar. Vai morrer. Fulano vai morrer. Fulano vai separar. Fulano vai... É só desgraça. E quando você tá... Você tá dando... Trazendo essas imagens. Essas mensagens. É porque você tá com espíritos de baixa. Você tá dando visibilização do teu lado. E isso é encosto. Isso é obsessor. Então, a gente tem muito que saber fazer uma leitura. E saber falar. Não. Aqui você não vai falar. Não é qualquer lugar. Então, tem isso aí pra poder... É... A pessoa trabalhar a incorporação. E uma coisa que eu falo. Que pra incorporar. É só dentro de quatro religiões, tá? Ou você incorpora dentro da Umbanda. Dentro da Quimbanda. Do Candomblé. Tá? Ou do Xamamismo. Fora isso, não tem outro. Porque o Allan Kardec. Eles não aceitam a incorporação. Então, tem o passe. Mas eles não aceitam a incorporação. Inclusive, a Umbanda foi desvinculada, né? Precisando da Allan Kardec. Do Kardecismo. Justamente por causa do Cavalco Sete Frechas. Que ele incorporou. E o que que era? Existia só uma linha de Kardecismo. Que era a linha branca. Que era a linha, você tá entendendo? Do Espiritismo. E aí, o Caboclo Sete Frechas. Numa reunião. Com todo mundo. Ele levanta. E começa a rodopiar. E no que ele começa a rodopiar. Ele começa a falar. E ele começa a trazer mensagem. E aí, aquela pessoa que tava do lado. Que com certeza deveria ser muito amigo. Parente, alguém. Recebe aquela mensagem e fala. Ele está incorporando. E aí, quem tava na mesa. Que eram os líderes. Espiritualistas. Da religião espírita. Naquela hora, fala. É demônio. Agora, pode parar. A gente não vai aceitar isso aqui. E aí, desvincula. Desvencilha. Essa religião. O Espiritismo. E fala. A parte de hoje, não. Aí, ele levanta. E fala. Então, eu não faço mais parte do Espiritismo. E aí, ele lança. 120 anos atrás. A Umbanda. E aí, nasce a Umbanda. Que aí, vem o cicletismo. Da Nossa Senhora ser. Iemanjá. De Santo Expedito ser. Né. Ogum. E aí, de São Jorge. Né. Ser. Pai Xangô. Então, assim. Aí, vem o cicletismo dos santos. Nossa, eu não sabia. Então, a Umbanda vem do Espiritismo. Vem do Espiritismo. A origem da Umbanda é o Espiritismo. Por isso que, quando eu falo. Que eu vejo pessoas. Ah, eu estou psicografando. Tá psicografando uma merda. Desculpa te falar. Tá passando vergonha em rede nacional. E quem não tem conhecimento. Ou quem tem conhecimento. Não quer falar. E te desmascarar. Porque a pessoa, pra poder psicografar. E fazer a incorporação. Ela tem que ter um chão. Ela tem que ter uma linha. Ou ela é do Espiritismo. E ela só vai psicografar. E ela não vai incorporar. Você tá entendendo o que eu tô falando? Porque o que eu vejo aí. É gente psicografando. Incorporando. E sem ser da linha da Umbanda. Então, assim. Ou você só é de uma linha. Ou você não tem como. Se você psicografa só. Você é do Espiritismo. Aí você só psicografa. Se você psicografa e incorpora. Ou você é da Umbanda. Ou você é do Candomblé. Ou você é da linha. Você é da Quimbanda. Ou do Chama mesmo. Não tem outra linha. Não tem outra. Tchau. Entende? Mas aí você pega. Só tem quatro que incorpora. A Umbanda. A Quimbanda. O Chama mesmo. E o Candomblé. E quando a gente vê na igreja evangélica. Por exemplo. O Espírito entrar na pessoa lá. Eles não aceitam como Espírito. Quem entra lá. O Espírito que entra já não é incorporação. Aí é o que eu falei com vocês. Aí é Espíritos oriundos e obsessores. Aí não tem nada a ver com incorporar. Aí é possessão. Isso mesmo. Incorporar. É eu deixar aqui agora descer o Satan com a rua das almas. E ele passa uma mensagem para vocês. Aí é incorporar. Entendeu? E depois ele subir. Ou até possuir. Isso. Agora a pessoa está ali. E começa a falar isso. E pá, pá, pá. Para. Você é Espírito obsessor falando na boca da pessoa. E usa o nome de Pombagira. Usa o nome de entidade sim. Para poder mostrar para aquelas pessoas. E outra coisa que também já foi provado. Que a Igreja Universal. Levava vários artistas. Para poder brincar de incorporação. E falar que era Pombagira. Que era isso. Que era aquilo. Tá? Então a gente tem que fazer uma separação muito assim. Para você peneirar. Você tem que ser muito cauteloso. Para poder ver cada pessoa. E fazer uma peneiração ali. Serão de cada pessoa ali. Para poder realmente. Salve. Eu acho... Tchau. Tchau. Obrigado.